Você gostaria de um final de semana num belíssimo resort com acompanhante tudo pago? Então fique ligado na promoção do Mês das Mães! Céu e mar e alguém para amar e o arrepio toda vez que a gente se encontrar Fazendo 500 pontos pessoais, mais 4.500 pontos de equipe, você ganhará um final de semana no Summerville, tudo pago! Esta é a promoção que você tanto esperava! Consulte o regulamento com a sua liderança! Láqua de Fiore, nada será como antes!